Sobre como o Ministério da Saúde sugere que funcione, caso funcione, cada área, nós já nos posicionamos à Casa Civil. Basicamente, tem que ter triagem em qualquer lugar. Se você, por acaso, o gestor definir pela abertura de uma área essencial ou de produção, tem que ter a estrutura de triagem e de acompanhamento médico dos primeiros sintomas. Se o caso é assintomático, ele está trabalhando, mas também não transmite. Se o caso é assintomático, ele tem que aparecer na primeira hora, ou na chegada, ou na saída, ou entrando no ônibus, ou onde ele for chegar. Essa é a ideia sobre o funcionamento da economia, por parte do Ministério.